Alexandre Matos pode ser sim galera, o novo diretor executivo de futebol do São Paulo Jogador galera, é jogador que toda vez que o São Paulo precisa desse cara Esse cara dá uma pisada na bola, ele fura a bola, ele estraga a graça do São Paulo aí A gente vai conversar um pouco sobre isso aí Mas antes de começar o vídeo galera, eu gostaria muito de pedir aquele seu likezinho galera Ele é de fundamental importância para o canal, ele fala para o Youtube assim Recomenda o vídeo desse garoto aí, que o vídeo é bom Então a melhor maneira que existe de você ajudar a gente é deixar o like E deixe nos comentários aqui galera, o que você acha dessa Marcelo Matos no São Paulo E dessa polêmica toda aí, que a gente vai falar já já Lembrando hein, a gente tem o melhor grupo de Whatsapp do São Paulo, é o grupo Papo de São Paulino É o grupo mais harmônico do São Paulo que eu conheço, é o grupo que tem mulheres Porque lá as mulheres foram aceitas pela galera, a galera respeita as mulheres Então elas vieram para o grupo e somam demais o nosso grupo Você mulher que não tem um grupo aí, que esses grupos não te respeitam Vem tudo para o Papo de São Paulino, lá você vai ser bem aceita E vai ser bem respeitada como todas as outras que lá estão Galera, vamos falar sobre esse assunto aí do Marcelo Matos Marcelo Matos é um assunto que vem ficando muito forte no São Paulo Há rumores de que parece aí que já tem conversas bem caminhadas com o Marcelo Matos aí Para ele poder estar assumindo o São Paulo Porém, é lógico, eles não vão falar nada agora porque o Raí ainda está no cargo Mas eu gostaria muito de saber a sua opinião aí sobre o Marcelo Matos Você acha que pode somar a ele, bastante coisa ao São Paulo? Eu não gostaria de ver o Marcelo Matos no São Paulo E os trabalhos dele que eu acompanhei, eu só gostei aquele realmente do Cruzeiro Que ele trouxe alguns jogadores então desconhecidos no momento E depois fizeram eles serem, ser campeões O trabalho que ele fez no Cruzeiro realmente foi um trabalho muito bom Na qual ele trouxe Everton Ribeiro lá do Coritiba E montou aquele timaço do Cruzeiro, campeão de tudo Aquele sim foi um trabalho respeitado dele O trabalho que ele fez no Palmeiras para mim foi horrível Deixou o Palmeiras com um monte de dívidas Contratou um monte de jogador que não prestou Que só atrasou as coisas para o Palmeiras E no Atlético Mineiro, o Idem agora também está fazendo um trabalho pife Os jogadores que ele contrata não vingam nenhum Então o São Paulo é um time que vai trabalhar com um orçamento pequeno Já deixou bem claro e avisado aí Que a gente vai trabalhar com um orçamento desse tamaninho Então já viu né Não sei se ele se encaixaria no São Paulo Mas eu gostaria muito da tua opinião Que é a que realmente importa e interessa O caso polêmico que eu quero falar é sobre o Arboleda galera O Arboleda ficou fora do jogo de última hora Aí saiu as notícias lá que o Arboleda tinha tido uma fissura Alguma coisa e foi de última hora para o banco de reservas Uma baita de uma sacanagem galera Agora a notícia já espalhou né Já não conseguiram blindar essa notícia Da maneira que eles queriam blindar E a gente descobriu que o Arboleda Ele chegou atrasado nos treinamentos A alegação dele É que ele perdeu o voo da companhia lá E por isso ele se atrasou Mas poxa o Arboleda Ele já tem um histórico danado De irresponsabilidades no São Paulo Esse cara Esse cara tá brincando com a cara do São Paulo A gente tá num momento decisivo Faltam 10 jogos pra gente tentar esse título aí Que a gente precisa tanto Que já faz 12, 13 anos que a gente não ganha nada A gente tá 10 jogos aí E esse cara brincando com o São Paulo Como já brincou em várias outras vezes Esse Arboleda Ele tá demonstrando ser um responsável Ser um irresponsável Deixar a gente na mão nessa hora Essa é a hora da gente Buscar esse título Gostaria muito de saber galera A opinião de vocês aí Sobre esse caso Arboleda Vocês acham que foi responsabilidade dele Ou vocês acham que é um acidente É coisa que acontece Pô eu até acharia que era que isso acontece Não fosse já uns 20 vezes Que ele faz isso né Que ele se envolve em lance Em polêmicas né Mas deixa aí a opinião de vocês aí No caso do Diniz galera Essa polêmica que tá desde ontem aí Batendo geral aí Vocês acham que o Diniz Ele é culpado Ele não deveria ter feito aquilo Com o Tietê Ou não Eu acho o Tietê É um jogador fraco Eu já Como vocês acompanham o canal Que sabem que eu defendo Que o Tietê Não é volante Um jogador que Joga seis partidas De volante Ele não tem um desarme Ele não é volante Porque Desde a Várzea Até todos os times do mundo O volante é o jogador Que mais desarma no time Se você joga seis partidas E não tem um desarme Você não é volante Você já provou Que você pode até jogar Em qualquer outra posição Menos a de volante Então eu não acho o Tietê Um bom jogador Eu acho ele um perninha Como o Diniz falou Mascaradinho Como o Diniz falou Mas eu acho que o Diniz errou Em relação ao Tietê No lado humano No lado humano Aquilo não é coisa que se faz Se fosse lá dentro do vestiário Ok Eles se resolvem lá E do jeito deles Mas expondo o Tietê Daquela maneira Eu não gostei Eu acho que se o Diniz Tinha alguma razão Ele perdeu todo ali É um desrespeito tremendo Na minha opinião Gostaria muito de saber A de vocês aí A que realmente importa E interessa Deixe a opinião de vocês Galera Deixe o número de vocês Quem quiser entrar No grupo do Whatsapp Com o DDD Galera Tem mais de vinte nomes Aí pra me adicionar Que não tem DDD Eu não consigo adicionar Deixe o DDD da cidade Você será adicionado Ao grupo de Whatsapp Homens e mulheres Também As mulheres às vezes Elas somem Porque os caras Não respeitam ela Nos grupos É diferente Esse grupo Papo de São Paulino Digo a vocês É o melhor Que eu já atuei Já participei Vem com a gente Deixe o seu like A sua inscrição Um grande abraço Fiquem com Deus O Senhor é o nosso pastor E nada nos faltará Abraço família Fiquem com Deus